No mesmo evento na Bahia, como disse a Ana, o Lula repetiu que não vai privatizar estatais como a Petrobras e os Correios e voltou a criticar o modelo de privatização da Eletrobras. No mesmo evento ele fez ataques à AgriShow, que é uma tradicional feira agrícola de Ribeirão Preto no interior de São Paulo. Tem a famosa feira da agricultura lá em Ribeirão Preto, que alguns fascistas, alguns negacionistas não quiseram que ele fosse na feira. Desconvidaram o meu ministro. Eu falei para o Fábio, não fique nervoso, não fique nervoso, não perca a cabeça, que a agricultura brasileira não é só isso. E eu chego aqui na Bahia, encontro os companheiros do agronegócio, me entregando um convite para vir na segunda-feira.